Música Mais um capítulo da novela das privatizações aconteceu na noite de segunda-feira no plenário da Câmara de Barro do Garças. Depois de muito bate-pouca entre os vereadores e no meio desse tiroteio estava a população pedindo uma reação firme e coerente dos vereadores. Sessão quente no plenário da Câmara Municipal de Barro do Garças. Vereadores e população com a pulga atrás da orelha. A desconfiança pairava até mesmo na cabeça do presidente, que dias atrás era um defensor aguerrido do prefeito. Presidente Miguelão, por que o senhor disse hoje que essa iluminação é uma bomba? Qual é o resultado disso? É simples. Esse projeto de lei, se a empresa que for detentora dessa licitação, ela ganha concorrência. E daqui três meses, seis meses, ela fala, ela chega com um relatório, com um cálculo autorial e fala, olha, o dinheiro que está sendo repassado, os 378 mil reais, não está dando para tocar. É o projeto da iluminação pública. A prefeitura, toda vez que ela for provocada, ela tem que chegar a mais dinheiro. O arquiteto Dionísio Carlos não escondeu sua preocupação e dúvidas com esta tal de privatização. E eu acho que a privatização dessas iluminação pública em cidadezinhas do Brasil vai fazer com que futuramente essas grandes empresas que já estão querendo comprar água comprem essas pequenas empresinhas que não têm muito poder de barganha e acabem mandando na energia do Brasil inteiro. Apreensivo com a situação, o vereador Gustavo Nolasco pediu vista. A famosa iluminação pública. Dessa feita, o vereador Nolasco pediu vista. O senhor pediu vista baseado em que, vereador? Não foi só eu. Eu sou presidente da Comissão de Economia e Finanças aqui dessa casa. E em conversação com os colegas, em conversação com a população, achamos melhor debater mais esse projeto, esclarecer mais algumas dúvidas fazer algumas reuniões internas, pesquisar mais questões orçamentárias desse projeto, as viabilidades possíveis. Celso Souza, da base do prefeito, apoia o pedido de vista. Vereador Celso, como é que se vê esse pedido de vista da iluminação pública hoje aqui no plenário da Câmara? Eu vejo de uma maneira bastante tranquila porque tem algumas modificações no projeto que tem que ser mudada para que os vereadores possam analisar. Da forma como está, não tem como votar. Se fosse para colocar em votação hoje, eu ia me abster do voto porque não tem como votar da forma como ele está.